Música Bem-vindos à Psicológica TV. Este é o trailer do programa Dois Pontos. A cada episódio, um conceituado profissional aborda dois temas distintos para depois fazer a ligação entre eles. Nós sempre convidamos também alguns estudantes, graduandos ou mestrandos, para que com seus questionamentos ampliem ainda mais o entendimento. Os dois pontos do episódio de hoje são a adolescência e novas tecnologias. E para falar sobre eles, a psicanalista Teresinha Ancianes. Quando a gente fala de adolescência, a gente está falando de perda do corpo infantil, perda dos pais da infância, perda de uma identidade infantil, da passagem de um mundo endogâmico para um mundo exogâmico, ele vai precisar assumir essa genitalidade. As fantasias edipianas, elas retornam. Figuras parentais precisam elaborar um luto pela perda desse adolescente. Quem é tudo é o grupo, é o grupo de iguais. Tudo tem que ser rápido, onde tudo é instantâneo, onde tudo é para ontem. Uma dificuldade de aguardar a necessidade imediata de prazer, uma dificuldade com relação a suportar frustrações. É capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é interessada, é inteligente. Todo o sistema educacional deveria ser mudado. A internet é uma ferramenta, depende do uso que se faz dela. Esse uso é que pode chegar, por exemplo, a uma situação de dependência. Um mundo sem fronteiras e um mundo sem limites. Você só fica sozinho se você desejar. Senão, você está conectado a hora que você quiser. Segundo o Bauman, essa ideia dessa conexão constante, ele vai dar um nome a isso de irrelevância do lugar. Essa geração, ela cria e modifica o conteúdo. Felicidade é ter um celular novo. E, portanto, a gente está falando de também uma sociedade absolutamente narcisista. Qual a diferença da construção da identidade do adolescente na pós-modernidade e na modernidade? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é fruto desse processo? Há diferenças na adolescência da menina e do menino? A Teresinha Anciães é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem especialização em Psicoterapia de Adolescentes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E mestrado em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente, é professor da Universidade Estácio de Sá. Esta foi uma pequena mostra desse episódio. Para assisti-lo na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se gratuitamente e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. A tecnologia para essa geração é como se fosse ar.